Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia. Manhã do dia, 24 de setembro, sábado. E aqui no próximo domingo, desse oito dias, é o dia da eleição. Portanto, estamos na reta final da campanha política. E eu, fazendo aqui a minha avaliação, lembrando um pouco da minha vida com a política, eu era moleque em Teresina e gostava de assistir aos comícios do ex-governador Alberto Silva, aqueles discursos contundentes, acirrados. Na época, tinha um deputado Francisco Figueiredo, de Mesquita, o conhecido Chico Figueiredo. Era uma verdadeira metralhadora verbal, quando ia pronunciar, descia a pancada. Tinha o doutor Lucidio Portela, que era o homem da chibata. Era tanta coisa, e aquilo a gente se empolgava. Mas o tempo foi passando, e eu fui observando que aquilo era um verdadeiro baixo nível. As pessoas querendo assumir cargos públicos, ao invés de falar o que pretende fazer, estavam com picuinhas. Mas tudo fruto de uma época. Trinta anos depois, ou quarenta anos depois, estamos hoje vendo também um baixo nível, desta vez com a tecnologia, com a modernidade, nas redes sociais. Uma campanha acirrada. Eu recebi, pelo WhatsApp, informação do fechamento de dois canais, por divulgação de fake news. E um de um lado político, outro de outro. O que significa dizer que o baixo nível é bilateral. É bilateral. E isso aumenta a nossa preocupação, porque o mundo cheio de problemas, o Piauí cheio de problemas, o Brasil também. E a gente vê que, ao invés de propostas, ao invés de ideias para mudar essas leis que têm acabado com a qualidade de nossas vidas, o que a gente tem visto é exatamente o contrário. São pessoas que, pelo que se percebe, não estão muito preocupadas com a qualidade de vida dos outros. Pelo menos a julgar pelo que a gente vê nas redes sociais. Verdades ou não, mas a mentira é uma das provas de que não tem compromisso. Então, graças a Deus, está chegando a reta final. Essa campanha, que é uma das mais baixos níveis que eu já vi na minha história. E que a gente espera que o resultado seja o melhor para o Piauí e para o Brasil. Porque de coisas ruins, já basta aquelas que a gente não consegue evitar, que são as doenças, que são os problemas naturais da vida. Então, a gente só pede, nesse momento, a Deus que abençoe a mente do povo brasileiro, que escolha o melhor e que, acima de tudo, a eleição seja limpa. Que seja limpa. Porque eu não consigo compreender como é que não se quer uma eleição que seja auditável, como é que não se quer um maior número de instituições fiscalizando o resultado, querem se resumir o resultado a um pequeno número de pessoas que não são confiáveis, porque eu não vou dizer para você que confio em alguém que eu não conheço. Seria hipocrisia da minha parte. Então, o que a gente pede a Deus é que a eleição seja limpa e que a vontade do povo seja respeitada. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Porta JTAC, 24 horas, com você.